E aí pessoal, beleza? Eu sou o Vinícius, você está no 3dano de Geomasters e no vídeo de hoje vamos falar de uns acessórios que às vezes o pessoal tem dúvida para que serve. E bora que veja, umas por outras, nas mesas de jogo, nosso Instagram, seguindo no Instagram também, nossas fotos de mesa de jogo estão lá presentes, as pessoas às vezes não sabem o que é e para que serve. E vamos falar um pouquinho aqui dos dois acessórios que são coisas simples, vocês acham uma parte da loja de jogos e tabuleiro de RPG que tem disponíveis, que são as bandejas de dados e torres de dados. Vamos começar pela bandeja. A bandeja de dados basicamente é um artefato, um artefato místico, no qual você coloca na sua mesa de jogo, bota os seus dadinhos lá e ao invés de rolar os dados em cima da mesa, com o risco de cair os dados no chão, procurar o gato pegar, o cachorro comer, a criança sai correndo com um dado. O gato cair debaixo de uma estante, no sofá e perder para a eternidade. Acabar derrubando miniatura, atrapalhando o cenário de jogo, essas coisas todas que deixam todo mestre ficar irritado com isso. Você bota a bandeja de dados lá e os jogadores jogam os dados dentro da bandeja. Falei uma demonstração prática para vocês. Por exemplo, jogar uma vantagem, basicamente, pega o dado e joga aqui. Exatamente serve para isso, para que o dado não saia rolando na mesa, não caia no chão, enfim, como eu falei. A bandeja de dados, isso aqui é de MDF, isso aqui eu ganhei faz um tempo, mas tem, além de MDF, na madeira tem umas artesanais muito bonitas, o pessoal faz, vende pela internet aí, e tem de plástico, tem acrílico, tem de diversos materiais, certo? Essa aqui, a minha é toda de MDF, eu não gosto do barulho, eu fiz um forro meio tosco aqui, que tecido, para abafar um pouco o ruído, mas vocês acham de várias maneiras, certo? Inclusive, se você não quiser comprar, dá para você fazer a sua própria em casa. Eventualmente, se vocês quiserem, a gente faz um vídeo no futuro mostrando como faz. Beleza? Temos também aqui, uma torre de dados, isso aqui é bem simples, também de MDF, e com a função basicamente da torre de dados, semelhante à bandeja, certo? Só que aqui, a gente coloca os dados na parte de cima, e eles vão rolar. A gente não vai precisar fazer rolagem, a gente coloca aqui, você pode ver, tem umas rampinhas aqui, ele vai batendo nas paredes, até cair aqui embaixo. Aqui, vocês verem? Aqui, beleza. A torre de dados, eu já, eu uso como mestre, só tem uma bandeja pronta em casa, em uma torre, mas eu uso como mestre, boto por trás de escudo, quando eu preciso fazer uma rolagem secreta, às vezes quando eu não estou usando nem escudo, eu boto aqui, porque a própria bandeja já serve como um escudo, e a gente faz as rolagens. Isso é mais interessante quando você não tem tanto espaço assim, ou você está jogando board game também, para não derrubar as peças da mesa, enfim, bagunçar tudo, é bem interessante. Tem umas torres de dados, vou botar umas imagens aí, bem bonitas, bem bacanas e tudo mais. Você não, basicamente, é legal? É, é legal. Você bota uma torre que é um castelo, enfim, é muito, muito bacana. Mas, como eu falei, essa aqui é de MDF, tem também acrílico, madeira, plástico, vários outros materiais, né? Temos também como fazer isso aqui, tanto de papelão, papel paraná, de EVA e até mesmo de caixa de leite, né? Porque as caixas de leite longa-vida, dá para fazer uma torre de dados com ela. Também, se você quiser, a gente no futuro pode fazer. Vinícius, onde é que eu encontro essas torres de dados? Vamos colocar alguns links para vocês aqui na descrição do vídeo. Então, essas aqui são dicas de... não é uma marca específica que eu estou falando, mas é uma dica de um material que vai ajudar, de certa forma, na sua mesa de jogo. Não é uma coisa, puxa vida, fundamental, mas é bacana ter. Beleza? É isso aí, pessoal. Caso tenha gostado do nosso vídeo, dá aquela curtida. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, clique no sininho. Vai ser bem-vindos. Toda semana nós temos vídeos novos. E deixe seu comentário também aqui, compartilhe com seu colega e nos siga nas nossas redes sociais que estão passando aqui embaixo. Beleza? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. E aí Amém.